Mais barata e mais potente, Zontes S350 ou Super Meteor 650. É americano, houve uma época aqui no Brasil que nós não conseguimos falar de motos custom, mas aparentemente isso tudo mudou. Nós temos pelo menos duas novas motocas no mercado já disponíveis para venda, que são as famigeradas Super Meteor 650 da Royal Enfield, que já teve até o seu lote de 650 motos esgotado aqui no Brasil, e a recém-chegada Zontes S350, que são motos que podem ser comparáveis, até porque tem um preço bastante similar. E uma pergunta intensa aqui no canal, dos nossos amigos aqui do canal Moto Diário, é o seguinte, vale a pena pegar uma Super Meteor 650, ou vale a pena pegar uma cilindrada menor, mas com a cavalaria mais alta, como a Zontes S350, moto que começou já a ser vendida aqui no Brasil, inclusive está lá no site da Zontes, você pode entrar e ver que essa moto está disponível lá para venda. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, porque tem uma surpresinha por aí, eu trouxe um comparativo muito legal para você que tem essa dúvida, eu acho que vai te ajudar demais na sua tomada de decisão, e obviamente você tem que deixar seu comentário aí para eu saber o que você acha dessa história toda. Mas antes, americano, deixa um like no vídeo, cara, se inscreve no canal, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí, você diz para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma, então dá aquela moral para a gente aí, para a gente continuar ativo, produzindo conteúdo aqui no YouTube. Americano, se você puder e se você quiser, mas principalmente se você quiser, cara, participa do sorteio da minha moto, da Mosquinha Varejeira, esta linda Harley Davidson Street Glide, verde militar, linda, maravilhosa, é só você apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela, ou simplesmente vai na descrição desse vídeo, porque no link, na descrição e no primeiro comentário tem o link para você participar do sorteio, beleza? Bora para o vídeo. Vamos lá, americano, você que é o famigerado andador e esperador do mercado de motos custom, tem duas motocas aí na agulha, que você pode comprar zero quilômetro se você quiser, mas algumas perguntas surgem com relação a essas motos, principalmente no quesito peso-potência. Vamos falar um pouquinho das especificações dessas motocas, do preço, a altura do banco, que é muito importante para as pessoas que têm uma estatura mais mediana, vamos dizer assim, vamos falar também capacidade do tanque aí em litros, vamos falar de torque, vamos falar de motor, vamos falar de um monte de coisa aqui que eu acho que serão dicas legais aí para quem está na dúvida de qual moto comprar. Vamos lá, Zontes traz uma moto que é renomada, foi lançada na China lá no ano de 2021 ou 2022, se não me falha a memória, que é a S350, que dentre as motos modernas da marca, porque a Zontes traz esse modernismo das motos chinesas, como por exemplo, motos que já estiveram aqui no Brasil, que estão ainda com uma V310 e agora ela traz uma moto com pegada mais custom, que é a S350. Inclusive tem amigo me ligando aqui e fala, cara, será que eu pego uma Super Meteor, será que eu pego uma S350? Então a melhor coisa que a gente pode fazer é dar uma analisada em alguns parâmetros dessas motocas aí, embora muitas pessoas vão achar que não são grandezas comparáveis, eu vou te mostrar que são sim. A Zontes S350 é uma moto monocilíndrica, ela traz um motor aí de 348 centímetros cúbicos, mas um motor que entrega 41 cavalos de potência, e é interessante isso aí, porque na relação peso-potência, eu vou te explicar o que é isso, ela acaba tendo uma vantagem em cima da Meteor ou da Super Meteor 650. Super Meteor 650, uma moto com motor de dois cilindros, a plataforma bicilíndrica da Royal Enfield, que nós já conhecemos, que equipa outras motos, como por exemplo, Interceptor 650, Continenta GT 650 e também da Shotgun 650, que vem aqui para o Brasil, inclusive vai custar menos do que a Meteor 650. Tem que se ligar nisso aí, porque ela vai custar um pouquinho menos. Traz um motor de 648 centímetros cúbicos, como eu disse, bicilíndro, que entrega 47 cavalos de potência. A Zontes S350 entrega essa potência a 8.300 RPM, enquanto a Super Meteor entrega com um pouquinho menos de rotação, a 7.250 RPM. A Super Meteor 650, ela é mais torcuda, ela tem 5.23 kgf de torque na roda, que são entregues a 5.650 RPM, enquanto a Zontes S350, enquanto a Zontes S350 tem um torque um pouco menor de 3.34 kgf, entregues a 7.300 RPM. Mas tem um detalhe que é interessante nessa história toda, a Zontes é mais leve, porque ela tem também um motor menor, então ela pesa 190 kgf, peso seco, sem fluidos. E a Super Meteor, ela chega aí a 241 kgf, então ela é uma moto relativamente mais pesada. Mas como ela tem um motor maior, obviamente esse tamanho de motor vai compensar o peso dela. Se nós fizermos a relação peso-potência, eu quero falar para vocês que a relação peso-potência, ela leva em consideração o peso da motocicleta, no nosso caso aqui, em kgf, dividido pela potência do motor, que no nosso caso também, no sistema métrico nosso aqui, é medido em CV, que seria o cavalo-vapor. Então, vamos supor que uma moto, ela pesa 200 kgf, essa moto de 200 kgf, e ela tem um motor de 50 cilindrados, ó, um motor potente, né, para 200 kgf, é uma moto que ia voar, né, cara, vamos dizer assim. Então, a relação peso-potência dessa moto é exatamente o peso dessa moto, 200 dividido pela cavalaria, por 50, então 200 dividido por 50, né, 200 por 5 dá 4, né, 4 o quê? 4 kgf por cavalo, ou seja, cada cavalo desse motor, né, cada CV desse motor, ele tem que puxar 4 kgf, né, então nós podemos usar essa mesma métrica, né, de peso-potência para as motos, né, que nós estamos falando aqui no vídeo, que zontes S350 e supermeteor, então nós pegamos o peso das zontes S350, 190 kgf, dividimos pela potência, que são 41 cavalos, nós teremos uma relação peso-potência de 4,63 kgf por cavalo, né, ou seja, cada cavalo desses 41 cavalos tem que puxar 4,63 kgf. Com relação a supermeteor, nós temos um peso de 241 kgf, então, nós dividimos esse peso de 241 kgf pela cavalaria, que são 47 cavalos, nós teremos aí uma relação peso-potência de 5,12 kgf, ou seja, cada cavalo do motor tem que puxar 5,12 kgf, né, eu pergunto para vocês, qual que é a mais potente? Bom, a mais potente, né, é aquela cujo, né, cada cavalo tem que puxar menos peso, né, então, nesse caso aqui, né, a zontes S350, cada cavalo do motor dela tem que puxar 4,63 kgf, né, diferentemente da supermeteor 650f, que cada cavalo tem que puxar um pouquinho mais, 5,12 kgf, porque ela é mais pesada, né, então, você tem uma relação peso-potência maior, ou seja, quanto menor é a relação peso-potência, mais rápida, mais ágil é a moto, né, óbvio, estamos falando de valores muito próximos, né, então, você não tem aquela preocupação, ah, essa vai andar mais, essa vai andar menos, não, elas vão andar mais ou menos a mesma coisa, que é uma velocidade final aí, em torno de 140 km por hora, tá, não vão entregar muito mais que isso, óbvio, vai depender do peso da pessoa que tem em cima da moto também, né, você vai aumentar esse valor de relação peso-potência, quanto você considera o peso do piloto, peso de bagagem, peso de um monte de coisa, né, quanto mais peso tiver, mais você aumenta esse número, né, então, fica mais difícil para a moto puxar esse peso por cavalo, mas, são coisas bem similares aí, então, para aqueles que estão preocupados, assim, ah, é uma moto 350f, que custa o preço de uns 650f, vão entregar mais ou menos a mesma coisa, tá, não vai ter muita diferença, até porque é uma moto de 350f, que tem uma cavalaria alta, né, pensa para você ver, você pega uma Meteor 350, ela tem uma cavalaria baixa, né, ela tem uma cavalaria de 20 cavalos apenas, então, você tem o dobro, e mais um pouquinho, de cavalos nesse motor 350, monocilíndrico das Ontis, com a S350, e com outras motos também que ela trouxe. Com relação ao preço, as Ontis está sendo anunciada a R$ 32.600, né, um preço relativamente alto, mas, é um preço que está dentro da realidade aí, para o que a moto entrega, né, tecnologia embarcada, você tem muita parte aí, eletrônica, né, comunicação de Bluetooth com celular, com navegador, tem um monte de coisa, dá uma pesquisada, porque tem coisa pra caramba, depois podemos até fazer um vídeo falando dessas características aí. E a Super Meteor, na casa, os R$ 33.990, o modelo de entrada, que é a Super Meteor mais básica, né, aquela que vem sem a bolha para a brisa e sem o CCBAR, né, R$ 33.990, R$ 34.000, vamos colocar assim, não sei se esse preço vai continuar para os próximos lotes, mas, pelo menos, quem comprou até agora, possivelmente vai pagar esse preço. Com relação à altura do assento, que eu acho importante, porque tem pessoas que são mais baixas, talvez não conseguem encostar o pé no chão, é uma realidade, né, a gente tem que trabalhar com essa realidade. Zontes, é a mesma coisa as duas, tá, Zontes 75cm, de altura do assento até o solo, e até colocar o pé no chão, e a Super Meteor 74cm, então também não variou muita coisa, então tá dentro do páreo aí. E com relação ao tanque de gasolina, também bem próximo, né, Zontes S350 16 litros, e Super Meteor 15.7 litros, né, ficou bem próximo aí. Entendeu, americano? E você, tá na dúvida de qual motocicleta comprar? Então faz o seguinte, meu filho, cola aqui, assiste esse vídeo, manda para aquele amigo seu que tá na dúvida também, se inscreve aí no canal, dá aquela moral pra gente, participa do sorteio da moto, porque sempre ajuda a gente a se manter aqui na plataforma. Uma excelente semana pra vocês, bom feriado amanhã, um abraço, uma semana abençoada pra sua família também, e daqui a pouco eu volto, beleza? Tchau, tchau.